Você diz aqui, eu tenho medo de perdê-lo, como perder? Ninguém perde ninguém nesse planeta, ninguém perde ninguém neste mundo. Você está com medo da morte? A morte não significa absolutamente nada, a não ser o abandono desse corpo decadente, desse corpo apodrecido pela vida neste mundo. É, ele tem que ser abandonado mesmo, porque o corpo já está velho, apodrecido, doente. E você não perde ninguém, ele continua do seu lado do mesmo jeito, ele só tirou a roupa, colocou a roupa dentro de um caixão e vocês enterraram. Mas na verdade ele continua aí do seu lado o tempo todo, é uma questão da sua percepção ampliar. Você que tem que evoluir para ver os espíritos, você que tem que evoluir para perceber que ele sempre está ao teu lado, que o mundo espiritual está todo ao nosso redor. Então o nosso sofrimento é extremamente inerente à nossa ignorância. Ah, eu quero perder a vontade de viver. O que é isso? Isso é coisa de covarde, isso é coisa de pessoas que não têm o mínimo de sabedoria no mundo. Nós estamos aqui para viver uma experiência, enquanto essa experiência não terminar, nós não vamos embora. Não adianta que ele dê um tiro na cabeça e achar que vai resolver todos os seus problemas do universo. Na verdade você está aqui para aprender, você deveria se esforçar como espírito, você deveria meditar bastante para tentar desenvolver a sua terceira visão e perceber que tudo está ao seu redor, tudo está ao seu lado e na verdade ninguém perde nada, ninguém... Porque é outra coisa também, você não pode perder algo que você não possuía. Ninguém é da gente, nós não somos donos das pessoas, nós não somos donos e o controle da jornada de vida das pessoas. Nós caminhamos juntos nessa experiência planetária e nós devemos ter a grande consciência de que a qualquer momento, qualquer um pode mudar a sua jornada, pode mudar de cidade, pode ir para outro lugar e você ficar distante, entendeu? Você também poderia abandonar seu pai, se casar, ir não sei para onde, ir para outra cidade e deixar seu pai lá sozinho. Isso é normal acontecer. Todos nós temos a nossa jornada individual neste planeta. É claro que o amor que a gente tem pelos nossos entes queridos nunca vão deixar de existir. Minha mãe já faz mais ou menos três anos que partiu para o mundo espiritual. Ela partiu para o mundo espiritual e eu não perdi ninguém, não. Eu sempre encontro com a minha mãe, às vezes ela vem visitar a gente na nossa casa aqui, passa o dia inteiro aqui com a gente, depois vai embora, entendeu? Ninguém perde ninguém. Esse é o grande conselho que eu te dou. Continue firme, existindo, mesmo se seu pai partir, ele vai partir para uma jornada diferente dessa que ele está vivendo agora. E você tem o direito de permitir que ele siga a sua jornada. Você não pode estar prendendo, amarrando. A vida é assim. Nós temos que entender o curso natural da vida, o tal da vida. Então você precisa se comportar como um ser superior, você precisa se comportar como um ser que busca compreender a verdadeira espiritualidade para entender que ninguém neste mundo perde ninguém. A única coisa que você perde é a capacidade de percebê-lo ao seu lado. Porque nós somos seres grosseiros, grotescos e brutos, brutalizados. Nós perdemos a nossa capacidade sutil de perceber o invisível, de dialogar com o invisível, de ver o invisível. Mas isso pode ser conquistado. É só você trabalhar profundamente no caminho espiritual, fazer práticas constantes que essa capacidade retorna ao ser humano. Ok? Então é isso, meu amigo. Tenha fé e compreenda que ninguém perde nada neste mundo.